Boa tarde meu povo, tudo bom? Vamos lá hein! Logo de início já peço aquele apoio maroto porque o intuito desse vídeo não é somente passar nenhuma dica pra vocês e sim alertar vocês e passar uma experiência que eu sofri aqui na minha loja, tá bom? Então, logo de início eu peço aquele apoio deixando o joinha no vídeo e se inscrevendo no canal, beleza? Se inscreva no canal que é muito importante e deixa o joinha, vamos estourar o joinha e claro, deixa um comentário caso você já tenha sofrido algo do gênero na sua loja se já passou por isso, deixa sua experiência no comentário pra gente estar respondendo, beleza? Então vem comigo no vídeo que eu vou falar O que eu vou falar com vocês é referente a golpe, tá bom? Golpe de WhatsApp mais específico, o famoso golpe do Pix, tá? Que assim, ele deu um tempo aqui na minha loja, mas ele voltou a aparecer e ele veio de uma forma diferente A gente, é claro, quem tiver o mínimo aí de senso, de conferir certinho, não vai sofrer Porém, a gente aqui, eu já sofri prejuízo no Pix, tá rapaziada? No ano de 2021 e graças a Deus depois disso a gente escolheu um método de usar aí pra não sofrer mais, tá? E assim gente, como que é o famoso golpe do Pix? Teodoro, você vai falar golpe do Pix, mas a gente já sabe como é que funciona tal, tal Mas gente, vocês tem que entender que aqui no canal tem pessoas que tem loja há um mês E tem gente que tem loja há dois, três anos Então tem vários tipos de público, idade, tamanho, tudo Então é bom explicar direitinho, então fica no vídeo que você vai conseguir entender, tá? E assim gente, o golpe do Pix é o famoso agendado, né? Ou agendado ou comprovante falso Comprovante falso, geralmente quem faz é uma rapaziada mais nova Faz pelo computador ou pelo telefone, algum aplicativo de edição Pega ali um comprovante, pega seu nome, seu CPS E faz um comprovante falso e te manda E às vezes a gente que é comerciante, tem demanda em porta A gente tem ali alguns momentos que não conseguimos conferir E acaba que pode passar batido e você toma o prejuízo E tem muita gente que não vai conseguir nem saber quem deu o golpe Então assim rapaziada, eu sofri já o golpe do Pix por conta disso De não conferir, tomei mais ou menos uns 300 reais de prejuízo de uma pessoa E assim, depois disso eu comecei a evitar E como que é esse golpe novo que tá surgindo rapaziada? Vou explicar melhor pra vocês O golpe novo rapaziada, ele aparece também com comprovante falso Porém o pessoal tá pedindo troco Como assim Teodoro? Primeiro a pessoa entra em contato com você pelo WhatsApp Após ela entrar em contato, ela te passa vários produtos que ela quer Pergunta se você vende pra retirada, por exemplo Ela vai te fazer o pagamento e alguém vai vir retirar Geralmente quem vem retirar é um Uber Eles pedem Uber pra vir retirar E geralmente não é a pessoa Só que agora o pessoal tá pedindo troco Por exemplo, a pessoa te faz ali um Pix Fala que vai comprar 100 reais e fala Ah, mandei 110 Um exemplo, como é um valor, acaba sendo um valor um pouquinho a mais Só, ó, mandei 110 errado Porque eu digitei um a mais Tem como você me devolver 10 reais? E assim, a pessoa acaba que ela te manda o comprovante no valor de 110 Que é o valor que ela editou E te pede o troco A gente tá caindo no golpe Algumas pessoas me comunicaram via grupo no WhatsApp Até eu sofrer na minha loja Mas como eu falei, aqui na minha loja A gente só aceita Pix Por código Quando é entrega, tá? Porém a pessoa tem que pagar antes Quando é em loja A gente tem um método que eu vou mostrar aqui Que é pra você evitar esse tipo de golpe Então o sujeito entrou em contato com a gente Fez um pedido de 470 reais Assim, gente, pra uma loja que tem mercadoria Uma loja que vende com constância ali Quem me acompanha no canal sabe o tamanho da minha loja A gente vender 450 reais é um valor alto? É Mas não é difícil Geralmente chega cliente aqui e compra duas garrafas de whisky Igual aqui, ó O cara comprou duas de bucanas Então acaba que dá um valor alto Mas eu sempre confiro A pessoa fala, ó, mandei 470 no Pix Era... tem como você me mandar 20 reais de volta? Porque eu mandei 20 a mais E se a pessoa não tiver a malícia Ela acaba enviando, tá? Porque meio que a pessoa tá pedindo só o troco dela A pessoa acaba que nem repara se a pessoa enviou E ela começa a cobrar O cara, pô, você vai mandar? Vai mandar? Vai mandar? Por quê? Ele fica na sua cabeça pra você entrar no aplicativo e mandar logo Entendeu? O troco E... então assim, gente É uma forma nova de dar golpe O pessoal que tá dando golpe tá evoluindo Só que é aquilo Eu vou ensinar aqui um processo que eu faço na minha loja Que é o processo correto É o processo que eu indico pra vocês realizarem Pra vocês não sofrerem nenhum tipo de problema e prejuízo dentro da... O que é esse processo, Teodoro? O processo, rapaziada É você habilitar o painel de Pix na sua maquininha, tá bom? Tanto na máquina da entrega quanto na máquina da loja É... porém, na entrega Eu recomendo você pedir o pagamento antecipado via Pix, tá bom? Se for Pix, você já falou Só libera o motoboy se o pagamento for realizado Ah, mas e se você me roubar? Fala, cara, não tem como eu te roubar Meu Instagram é esse A gente tem credibilidade Então assim, se o cliente for honesto, rapaziada Ele vai realizar o pagamento certinho, tá? Então eu habilitei em três máquinas minhas A opção de Pix Então a gente clica aqui em Pix Digita o valor E ele gera um código... É... código QR Então o cliente ele apenas pega o celular Qualquer banco que faça Pix Tem o QR Code Ah, Teodoro, minha câmera tá quebrada Mas aí já não é problema... É... Não é problema seu É problema do cliente Aí, claro Se você estiver na loja Ele quiser enviar e você conseguir conferir Beleza Caso contrário, rapaziada QR Code Por quê? Passou Confirmou o pagamento O comprovante vai sair Teodoro, eu vou pagar taxa Vai pagar taxa Mas tem máquina que nem cobra E assim, rapaziada Você vai ficar seguro Você não vai ficar... É... Dependendo ali Basicamente é isso Você tendo a maquininha Tendo cadastrado ali Mesmo que você pague um valor Você não vai ficar sujeito A nenhum tipo de golpe, tá bom? E assim, a vantagem é o quê? Nem sempre eu tô na loja Disponível pra conferir Pix Se você fica na sua loja o dia inteiro Você confere um por um no telefone Beleza Continue aceitando o código normal Mas caso você não fique O tempo todo na loja Você tenha funcionário O ideal é a maquininha Chegou o cliente, pediu Pix Entrega a maquininha Que você não vai sofrer nenhum tipo de golpe, beleza? Então é basicamente isso aí Que eu tinha que passar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fica aí o alerta pra todo mundo Tomem muito cuidado Com a loja de vocês Com a mercadoria de vocês, tá? Então é isso Até o próximo vídeo Forte abraço pra geral E fui!